Opa, eu sou o Daniel Estopa! Opa, eu sou o Borges! Opa, eu sou o Borges! Os produtos à base d'água da CERLAC, Borges! Olha, foi uma alegria tão grande, porque lógico, a gente está aqui falando da sua marca, então fica essa coisa meio merchan, mas a primeira vez que eu usei, vou até mostrar aqui, ó, essa lata aqui foi a segunda que eu comprei. Aqui, olha, YLO1. Para substituir a seladora nitro, que todas as marcenarias do Brasil, você vai encontrar uma lata da seladora nitro da CERLAC. E a gente precisava aqui, pela aula e tudo, pelo tempo que a gente tem, um produto mais fácil de ser aplicado. E eu já tinha ouvido falar que o produto à base d'água, por incrível que pareça, ele tem ainda mais resistência do que o nitrosanulose, que a gente já sabe que é para espaço interno e tem pouca resistência mesmo, né? Mas é o que mais se usa no Brasil inteiro. Aí, eu utilizei a primeira vez. Cara, é espetacular, é espetacular. Não implasta, é fácil de aplicar, não tem cheiro, mas eu estou falando demais, vou deixar com você. Eu estou aqui com o meu papelzinho para me seguir aqui. Quais são as vantagens do produto à base d'água desse YLO, é isso? Isso. YLO em relação à seladora nitro que é usada aí no Brasilzão inteiro. Bom, tem várias vantagens. Uma das principais, além da resistência que você comentou, é manter a madeira de uma maneira muito original. Então, ela não amarela, às vezes você está trabalhando com a madeira um pouco mais clara, um marfim, uma lâmina muito especial, mais clara, e ela mantém essa lama de forma muito original, com várias vantagens. Uma delas, por exemplo, é o baixíssimo odor. Você não fica incomodado, não incomoda ninguém. Um produto de muita tecnologia. Você começa um móvel, por exemplo, e começa e termina ele no máximo em uma hora e meia. Então, em uma hora e meia, você tem um móvel com um toque extremamente sedoso, a madeira bonita, e além desse brilho aqui, que é o brilho 1, no caso que representa o brilho 10, a gente tem outros brilhos também. Aplica o produto, seca, cerca de 20, 30 minutos, uma lixadinha, uma lixa fina, outra de mão, já está bonito o móvel. E querendo mais bonito, ainda uma terceira de mão. Começa e termina o trabalho muito rapidamente. Então, vamos lá. A seladora nitro, pessoal, você não tem como escolher. Aquela seladora, e normalmente ela tem um brilho, vamos dizer, forte, né? Na gratação de brilho, a gente pode dizer de brilhos, ela chega a 40. Exatamente. Aqui, nesse é a base d'água, semibrilho. Então, nesse é a base d'água, não. Você tem como escolher o material com menos brilho, com semibrilho ou com bastante brilho, é isso? Exatamente, exatamente. Na verdade, essa numeração determina esses nomes que a gente usa no mercado. Eu quero um produto fosco, um baixo número de brilho. Um produto acetinado, um baixo número ainda. E depois de brilhante, semibrilho para cima, números mais altos. Por isso que a gente fala, brilho 10 é um acabamento bem fosco, não reflete a luz. Brilho 40 já reflete um pouquinho, que é mais ou menos o brilho que a seladora dá. Querendo mais brilho também é possível. Maravilha. Então, em comparação com a nitro que a gente está usando, esse é o material, aí agora eu vou fazer merchan mesmo, tá? Na M-Bassos tem, viu? Agora na M-Bassos tem, em todas as lojas da M-Bassos você já encontra esses produtos da Sayerlac, que é a base d'água. Agora me responde um negócio, não sei se o pessoal vai achar ruim perguntar isso. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Por que é tão difícil de achar isso? Reiterando, na M-Bassos tem, mas é difícil de achar ainda. É porque o mercado determina mais ou menos o que o lojista tem, né? Então, ele tem a seladora que vende, ele tem o tiner que vende, ele tem, por exemplo, o esmalte sintético que vende. E a procura do base d'água ainda é pouca. Então, algumas pessoas não arriscam ter em estoque. O que, na verdade, eu espero que seja uma tendência, cada vez mais as pessoas, como você, experimentou o produto, se apaixonou pelo produto e só usa a base d'água a partir de agora, qualquer pessoa que der essa oportunidade para essa linha de produto também vai mudar e automaticamente os produtos começam a aparecer mais em vários pontos de venda. E que bom que na M-Bassos tem, né? Não, olha, desde criança, desde criança pequena, a gente trabalha com seladora, né? Com meu avô, tô acabamento de móvel interno, uma marcenaria mais fina, assim, sempre foi. Com seladora, quando eu falo com seladora, entenda-se a seladora nitro, porque é muito importante dizer que todas as famílias químicas têm o seu selante, o seu fundo. Então, o que a gente chama vulgarmente, vulgarmente de seladora, que todo mundo usa aí, é seladora nitrocelulose. É um produto até de baixa resistência, mas para os móveis internos ele é perfeito, dura, tal, maravilhoso, é o que a gente usa. Mas, a primeira vez que eu usei isso aqui, eu vou falar de boa aqui, eu tô aqui puxando um saco mesmo, sem dó, mas eu não tô ganhando nada da Sairlac, porque é impressionante, com os alunos, a facilidade de colocar, de não emplastar. E ainda eu fiz uns testes, realmente a resistência ser bem maior, então, realmente vale muito a pena, né? É, são muitas vantagens, né? É um produto, por exemplo, que eu às vezes comento que é a prova de erro. Mesmo você fazendo uma aplicação com um instrumento simples, que é um pincel, você tem o resultado de um acabamento muito bonito. Então, são essas vantagens aí, que hoje o produto tem muita tecnologia, atualmente o produto abasado tem muita tecnologia, foi todo um processo. Eu acompanhei um pouquinho as etapas com que foi se empregando esse produto. Quantos anos de Sairlac já? 25. Então, acompanhou bem... Acompanhei bem essas mudanças e foi um produto realmente que surpreende. Quando as pessoas usam, assim como você ficou surpreendido, o produto surpreende. E fala um pouquinho para mim, para quem está ouvindo também, por que dessa transição dos produtos à base de solvente para os à base da água? Bom, além do apego ecológico, é claro que o produto tem que ter características importantes. Não é só o fato de você usar um produto de baixo odor, de fácil aplicação, de secagem rápida, produtivamente superior, mas que não te dá um acabamento bonito, sedoso, como as pessoas gostam. Então, o produto foi desenvolvido desta forma, com um acabamento muito bonito, muito sedoso e vindo de encontro a uma necessidade humana. Cada vez mais nós necessitamos de produtos mais ecológicos, que nos agridam menos. É uma outra qualidade de vida. Eu sempre falo que pintor não gosta muito de luva, de óculos, de estar protegido. Então, você imagina você se sujar aí com um produto à base de estímulo, de solvente, está lá limpando a mão, a agressão é grande. Enquanto que esses produtos é água e sabão. É outra qualidade de vida, outra proposta. Isso em vários outros segmentos. Para o piso, hoje, é impossível nós pensarmos em aplicar um produto à base de solvente, um local fechado, inadequado. Então, a Salaq tem um produto excelente para isso. Para os impregnantes... E a resistência, a resistência? A tendência é sempre essa. Quando você enfrenta um desafio de criar um contratipo à base de água, você tem, como o seu principal padrão, um produto à base de solvente. E você não coloca no mercado um produto distante daquele. No mínimo, ele tem que ser igual em características. Então, por exemplo, a resistência e abrasão de um produto à base de água de piso é a mesma de outros produtos à base de solvente. Em alguns casos, até superior. Como você mesmo comentou, esse fundo acabamento que substitui a seladora, além de todos esses aspectos que eu estou citando, ele ainda te dá mais facilidade em relação a tudo, né? E principalmente a beleza. Olha, obrigado. Um orgulho, uma honra. De verdade, é a primeira vez que eu usei isso aí. Um prazer. Eu queria muito falar com vocês que assistem e gostam do canal da qualidade desses produtos à base de água. É só usar a primeira vez. Compre um potinho pequeno, com um quartinho, né? Isso. Quartinho assim. É, eu dei até o menorzinho assim e tal. E testa pra você ver como é que é, que aí você vai ver a qualidade. Então, um abraço aí pessoal da Sarlac. Marcelo Alvarenga, Marcelo Senac, Juliana Célia, Sibélia. Um abraço. Muito obrigado, Borges. Um abraço pro Lucas, que veio aqui. Lucas manja muito também, hein, meu? Muito legal, muito bacana. Esse tá demais. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço pra todos. Essa palestra fez parte dos encontros de formação que fazemos cotidianamente com marceneiros e robistas. Para os próximos, fique atento às nossas redes sociais e você tá mais do que convidado. Deixe seu like, curte o canal, deixe seu comentário e a gente te espera por aqui, no Estopalado. Grande abraço. Deixe seu like, curte o canal, deixe seu like, curte o canal.